Gente, agora sim, é pra mostrar com... Ah, generosidade... Eu adoro falar de generosidade, sabia? E a generosidade espalha aí pelo mundo. E eu queria convidar aqui no palco uma pessoa que representa essa história de generosidade. O Fadelito Educação Infantil, que é parceiro aqui do nosso Teleton. Sejam muito bem-vindos! Onde eles estão? Cadê, cadê? Cadê, Fadelito? Cadê? Onde eles estão? Cadê você? Oi! Seja bem-vindo! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, seninha? Bem, graças a Deus. Tudo bem, muito prazer. Uma honra pra nós estarmos aqui. Parceiros nossos, né? Muito obrigada. Parceiros sempre. O que motivou vocês a começarem a pedir doação? Olha, o Fadelito é uma rede de educação infantil já de 25 anos. Uma história muito consolidada de amor à educação. E uma das bases da nossa educação é a concepção humanista, uma educação com valores. Então, a gente tem muita proximidade com as premissas também da ACD. E aí envolvemos famílias, alunos, crianças, nossos mais de 1.600 colaboradores pra essa campanha, pra essa onda do bem que o SBT, junto com a ACD, vem promovendo no Teleton. Maravilha! E você pode contar pra gente? Em segredo, só pra nós três aqui. Por favor. Qual é o valor da doação? Pode contar ou vai aparecer? Vai aparecer. Vai aparecer. Eu acho que... Vamos ver. Quantos zeros tem? Começa com quantos zeros? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Eu fico emocionada. Socorro. Um zero. Zero. Ok. Mais um zero. Mais um zero pra mim. Mais um zero. Mais um zero. Faz assim, calma. Mais um zero. Já tem três zeros ali, já tá ótimo. Vamos ali. Mais um. Ai, meu Deus. Quatro zeros. Quatro zeros. Mais, 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 mais. Mais um zero. Meu Deus. Ah! É isso! Deus abençoe vocês 100 mil vezes mais. Viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigada. Foi um prazer pra nós. Obrigado nossos mantenedores, alunos, famílias. E a todo mundo que doou. Muito obrigada a vocês aí que doaram pro Fadelito. Obrigada, viu? Tchau.